Sustentabilidade. Você sabe a importância dessa pauta para a economia? Descubra agora as iniciativas que o Banco Central está desenvolvendo. E apesar de ter essa necessidade de mudança, de adaptação, que faz com que os projetos às vezes sejam mais longos, várias agendas já foram, já estão pelo menos caminhando para ser finalizadas ou já algumas, como você me falou, já foram finalizadas. E aí a gente vale passar acho que uma por uma, porque são lá cinco pilares da agenda, né? Aconteceu muita coisa em todas elas. Então vale a gente ver o que já foi feito ou o que está encaminhando para ser feito. Até porque isso vai ser tendência para o resto de 2022, provavelmente ainda em 2023. Então vale dar uma entendida aí de qual é o cenário, pisar um pouquinho. E aí começando pela agenda de sustentabilidade, tema que a gente já explicou aqui no canal, tem vídeo, vai aparecer aqui o link para vocês olharem. O Banco Central destacou bastante a importância de sustentabilidade na economia, no sistema financeiro nacional. Ele veio com essa ideia de promoção de finanças sustentáveis, gerenciamento adequado de riscos que sejam sociais, ambientais e climáticos, dentro do mercado, mas da economia como um todo. Então ele veio com essa proposta de que é preciso integrar as variáveis sustentáveis dentro do processo de tomada de decisão do próprio Banco Central, tanto em relação a quem ele regula, quanto a sua atuação interna, digamos assim. E ainda destacaram que isso é, de fato, uma agenda internacional. Então, que esse papel de direcionamento de recursos para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, mais dinâmica, mais moderna, é uma forma de atuação deles que está alinhada com a do resto dos bancos centrais. E aí, para poder implementar essa visão, algumas medidas já saíram do papel, ou estão saindo. A primeira que, de fato, já foi feita foi o relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. É um relatório novo do Banco Central, o primeiro saiu em 2021, que tem esse objetivo de facilitar a gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos e integrar com as outras categorias de risco que já são mapeadas pelo Banco Central, que já são tratadas dentro do papel deles. E aí, poder contribuir para que as discussões sobre o tema sejam divulgadas ao público, uma forma de prestação de contas à sociedade. Eles fizeram isso seguindo ali uma orientação e recomendações do Comitê de Estabilidade Financeira. Então, foi um movimento ali para manter o Brasil na fronteira do que está sendo feito, dentro da discussão ESG. Uma outra medida, que é super importante nessa lógica que você falou de mudar a lei, foi padronizar os conceitos e aprimorar os normativos. Então, antes a gente trabalhava com um conceito bem genérico de risco socioambiental e climático, mas o Banco Central desenvolveu conceituações padronizadas e específicas para cada um deles, para o social, para o ambiental, para o climático. Publicou um conjunto de aprimoramentos regulatórios para ampliar as normas relacionadas ao tema. Então, por exemplo, eles aprimoraram as regras para gerenciamento desses tipos de risco, eles aprimoraram as regras de constituição de política de responsabilidade social, ambiental e climática, das ações que tem que ter dentro dessas políticas que vão precisar ser divulgadas. Também estabeleceram requisitos de divulgação dos relatórios de risco. Então, assim, existe até um esforço bem grande de criação de informação, padronização de conceitos, melhora das normas, para induzir as empresas do mercado financeiro a ter esse comportamento mais sustentável em relação às suas atividades. Esse, assim, é um movimento que a gente viu muito. Então, é bom que o Brasil esteja caminhando na mesma direção. Além disso, o Banco Central fez consulta pública sobre os critérios de sustentabilidade que seriam aplicados à concessão de crédito rural. Isso ainda é uma discussão que ainda está acontecendo, mas já teve o primeiro resultado, que foi um normativo relacionado ao que é proibitivo, ao que impede a concessão, aos padrões que deveriam impedir o acesso ao crédito rural, que já é um avanço interessante, mas é uma discussão que ainda está em andamento. E eles fizeram várias outras medidas menores, não menos importantes, mas menores de grau de complexidade. Mas eu acho que vale fechar a parte de sustentabilidade com um negócio bem interessante, que foi o Seminário de Sustentabilidade no ciclo de reuniões do Mercosul Financeiro. Como eu já disse, foi uma agenda que o Brasil não faz sozinho, não está fazendo porque tirou da cabeça, é um movimento internacional. E nesse ciclo de seminários, teve o objetivo de gerar alguma coordenação dentro dos reguladores da América Latina sobre os caminhos a seguir dentro desse tipo de discussão. Então, apesar das eventuais dificuldades que o Brasil esteja tendo com a discussão ambiental, climática e social, o Banco Central tem pautado bastante a relevância da agenda e no REB isso ficou bastante evidente. Tudo dá a entender que a educação financeira vai ser uma grande agenda do Banco Central. Não é à toa que a gente está falando disso. E aí a gente vai continuar acompanhando, assim como tudo que está acontecendo na agenda BC Hashtag. É só vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Ativa, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.